Boa tarde, meu nome é Bianca Monteiro, estou aqui para falar do meu trabalho Ciclo de Vida Profissional Docente, a variável formação, que compõe a quarta etapa da pesquisa Ciclo de Carreira dos Professores do Distrito Federal, temporalidade e condições de trabalho executada pela Faculdade de Educação da Universidade Brasília e financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Será que existem fases ou estágios no ensino? Será que um grande número de professores passa pelos mesmos acontecimentos, etapas e crises? Esses são alguns dos questionamentos levantados por Uberman 2000 acerca da possibilidade do delineamento de um ciclo de vida profissional docente, ou seja, uma série de sequências ou maxiciclos que atravessariam a carreira de diferentes indivíduos em uma mesma profissão. Entende-se por ciclo de vida profissional docente o ciclo de vida orientado no sentido da docência, ou seja, o delineamento do percurso profissional dos professores, demarcado por fases ou etapas que possuem como uma das principais marcas da temporalidade. Apesar da marcação temporal, é importante ressaltar que o ciclo é um processo e não uma série de acontecimentos, ou seja, não se desenvolve de forma linear e estática. Diferentes professores não necessariamente passam pelas mesmas etapas, na mesma ordem, e um mesmo professor pode apresentar características de fases diferentes concomitantemente. Temos como principal referência no delineamento dessas fases o Uberman 2000 e questionamos seria o ciclo de vida profissional dos professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, semelhante ao propósito do Uberman, que outros elementos além da temporalidade influenciam o delineamento desse ciclo? Neste trabalho, tem-se como objetivo analisar um dos fatores que permeiam o ciclo, a variável formação. Entendido a como contínuo, que engloba a experiência acumulada desde as vivências na escola como estudante até a formação inicial e continuada dos professores. Como metodologia, fizemos análises qualicontitativas de dados obtidos a partir da aplicação de 437 questionários a professores da rede de ensino do DF ao longo de todo o ano de 2019. Neste trabalho, fizemos o recorte das questões de 7 a 11 em referência à variável formação. A partir da análise desses dados, percebemos a existência de duas gerações pedagógicas distintas. Intense por geração pedagógica o conjunto de professores que se situam em uma mesma dimensão temporal e compartilham entre si valores, crenças, convicções e estilos próprios de entender e vivenciar a docência. De acordo com o Isaia e Bousan 2008. Percebemos então a presença de duas gerações. Uma de professores com magistério, presença majoritariamente com mais de 20 anos de carreira e um grupo de professores com até 5 anos de carreira, majoritariamente sem magistério em ensino médio. A nossa amostra de professores cumpriu o previsto para 2024 pelo Plano Nacional de Educação, Meta 16, que previa 50% dos professores com pós-graduação até 2024. Na nossa amostra temos um total de 75% dos professores com pós-graduação, mas a amostra não cumpriu ainda o previsto pelo Plano Distrital de Educação até 2024, com 100% de professores com pós-graduação, temos 75%, 33% com mestrado, temos 5,72% e 3% com doutorado, temos 0,686%. Os professores com mestrado são concentrados em até 10 anos de carreira e os professores com doutorado estão concentrados com mais de 20 anos de carreira. Percebe-se um grupo significativo de professores com pós-graduação nos 10 primeiros anos de carreira, o que ocorre agora com os estudos de professores iniciantes de Huberman 2000 e Ferreira 2017, e um grupo de professores com pós-graduação de 21 a 25 anos de carreira, o que pode ser um indicativo da fase de diversificação proposta por Huberman. Em relação à formação continuada, percebe-se que os dados dialogam com os dados de pós-graduação. Tem-se nos primeiros 10 anos um grande grupo de professores que classifica a formação continuada como relevante, o que corrobora com os estudos de professores iniciantes, e tem-se um grupo de 21 a 25 anos de docência, de professores, que classificam como menos relevante a formação continuada, o que pode ser um indicativo da fase de questionamento proposta por Huberman. É isso, espero que tenham gostado.